Música Calma, calma que vai recondicionar o microfone Voltou? Voltou, tá ok? Teste Então agora sim, vamos continuar falando de Patos O Erli já trouxe aí o segredo do Norteestão Pra quem tá em Patos E a gente vai falar de uma polêmica que tá rodando lá na cidade Porque ontem o presidente do Botafogo foi às redes sociais Reclamar da arbitragem durante a primeira partida da semifinal do campeonato paraibano Quando o Nacional recebeu o Botafogo lá no José Cavalcante Ele ficou na bronca com a arbitragem do árbitro paraibano Afro Rocha de Carvalho Vamos ver a pronúncia que tem pedido de VAR e arbitragem FIFA pra o jogo da volta Acompanhe Então antes de mais nada A gente tem que reconhecer que o Nacional de Patos fez uma grande partida E aproveitou as oportunidades Mas a primeira oportunidade já foi irregulada Porque não houve falta O segundo, o gol de mão Que eu acho que 99% do estádio viu E apenas o Bandeirinha e o árbitro quiseram não ver E isso arrepenta com o planejamento para o jogo especificamente O que o Botafogo vai fazer em relação a isso? Não adianta representá-los mais Porque eles não vão habitar mais jogos do Botafogo Independente de qualquer coisa Eu tenho certeza que a condição de arbitragem vai colocar esses mesmos atos Para apitar mais nenhuma partida do Botafogo esse ano Mas o que a gente pode fazer para o próximo jogo? Nós já estamos solicitando agora a arbitragem FIFA Para o jogo de terça-feira E a VAR Pois é, a gente vai seguir acompanhando Trazendo para você Agradecendo também as imagens da TV Belo Que nos foram cedidas E o presidente ainda falou Da receptividade que teve no estádio De acordo com ele O elenco do Belo não teve a oportunidade De tomar banho nos vestiários do José Cavalcante Confira a sequência da denúncia Nós voltamos ontem De pato para cá Sem tomar banho Não tinha água no vestiário Na volta Não é as imagens A gente filmou tudo Está tudo filmado aí Para a comissão de arbitragem Para quem quiser ver Para a imprensa A gente não teve banho Eu tive que tomar banho de chuva Porque não me deixaram Com o vestiário Depois do jogo Depois dos hábitos Ter descido para o túnel Eu, presidente do clube Fiquei tomando banho de chuva Na hora do intervalo Que eu desci Para conversar com meus atletas Aí vem o Quartelho de arbitragem Pedir desculpas Porque realmente reconheciam Que não tinham visto O gol de mão Desculpa Eu quero saber se é do lado Não é do lado Não é do lado Então assim Pedir desculpa Depois do erro feito Para mim não importa muito não Os gandulas Desde o primeiro minuto Escondendo bola Provocando os nossos atletas Jogando bola no túnel Provocando o fotógrafo O nosso fotógrafo Foi provocado pelo gol Pelos gandulas Botafogo e Nacional de Patos Voltam a se enfrentar Na próxima terça-feira Oito e quinze da noite No estádio Almeidão Em João Pessoa Nós fomos atrás Da Prefeitura de Patos E também do Nacional Para saber né Essa questão aí Da falta de água Lá no José Cavalcante Reportagem está lá No portal T5 Já com a resposta completa Vou pedir para o diretor Ir lá no finalzinho Da matéria Que temos a nota oficial Conversei com o secretário De esportes Da Prefeitura de Patos Também com a comunicação Do clube E eles emitiram nota Confirmando a falta D'água No estádio Mas calma De acordo com a nota As duas equipes Foram prejudicadas Uma bomba Lá do estádio José Cavalcante Apresentou problemas E deixou os dois vestiários Sem água A gente está vendo aí Portanto a nota oficial A Prefeitura pediu desculpas O Nacional também Mas é uma situação Que de acordo Com o pronunciamento deles Está além das forças Desses dois agentes Tanto do Nacional Quanto da Prefeitura de Patos Vamos lá Vamos seguir Para a gente finalizar Desembarque do Campinense Em Natal No Rio Grande do Norte Raposa joga Neste sábado Contra o ABC de Natal O jogo importante Terceira rodada Do Campeonato Brasileiro Da Série C Quatro horas de viagem Depois da viagem De volta de Souza Pela semifinal Do Campeonato Paraibano O Campinense portanto Desembarcou Já no Rio Grande do Norte Hoje realiza Uma atividade tranquila Para poder encarar A equipe do ABC de Natal Vamos passar Do Campinense Para falar do São Paulo Cristal Que tem jogo importante Também neste final de semana Pela Série D Do Campeonato Brasileiro O Tricolor de Cruz Do Espírito Santo Anunciou Três novos jogadores E um deles Inclusive é muito conhecido Do torcedor Do Carcará A gente tem na tela Inclusive aí Para você acompanhar O atacante Isaías Que está de volta Depois de passagem Pela Jacuipense Tem também O atacante Anderson Jogou pelo Esporte Pelo Auto Esporte Pelo Serrano E esse que você está vendo aí É o Maurílio Que chega do Belo Para reforçar a equipe De Cruz do Espírito Santo Agenda deste final de semana Das equipes paraibanas Amanhã tem Botafogo e Campinense O Belo recebe o Confiança No Almeidão Jogo às quatro da tarde E o Campinense joga contra o ABC Nove da noite No Frasquerão No domingo Série D do Campeonato Brasileiro O Souza joga contra o Retro De Pernambuco No Marizão E o São Paulo Cristal Joga fora de casa Contra o Globo Do Rio Grande do Norte Resultados Na próxima segunda-feira Final do Paraibano Quando é? Semifinais do Paraibano Jogos da volta Terça-feira Botafogo e Nacional de Patos Quarta-feira Campinense e Souza Estamos juntos Chama o intervalo ali Vamos para o intervalo Faz o seguinte Chama o intervalo Eu dublo tua voz aqui Vamos lá Você fala e eu dublo Fala Beleza Fala Daqui a pouco No Povo na TV É Gol do Erli A gente volta já